Eu lhe quero tanto bem e você briga comigo Eu lhe dei o meu amor e também o meu abrigo Para ter o seu amor, até promessas já fiz Se você mudar um pouco, vou fazer você feliz Riqueza não tenho não, bonita eu também não sou Mas vou lhe dar de verdade, meu carinho e muito amor Se você quer ser feliz, então pode vir comigo Estando aqui no meu braço, você não corre perigo Eu não sou homem medroso e também não sou valente Pra defender quem eu amo e eu luto de unha e dente Mesmo sentindo ferido, ainda sinto contente Ando de cabeça erguida porque Deus está presente Eu não sou homem medroso e também não sou valente Pra defender quem eu amo e eu luto de unha e dente Mesmo sentindo ferido, ainda sinto contente Ando de cabeça erguida porque Deus está presente Eu não sou homem medroso e também não sou valente